E aí, a gente vai jogar um futebol aqui, já que não consegui falar, eu vou falar aqui pra ela, a gente vai jogar um futebol aqui no Raipi, porque a gente tá com a camisa do Brasil, então não vai jogar um futebol e aí vai puxar pra partida aí, e aí tá aqui. Então vamos lá. Já começou? Você veio? Aham. Não, começou não, tá iniciando, mas se quiser explicar o jogo aí. Azul. Ah é, como, não, como é que funciona esse jogo que eu nunca joguei? Então, o objetivo é chutar bola no gol. Você chuta a bola, eu já expliquei aquele negócio, se você bate na bola, irritando a bola, ela vai mais longe. Ah, eu sou vermelho, tipo vermelho, e você? Eu sou vermelho. Ah é, nós é party, né? Então, disfarce. Cadê a bola? Cadê a bola? Tá no campo. Ah, não. Se aperta espaço. Eu vou fazer esse gol agora, segura lá, ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Segura eu, assim ó. Ó. Eu vou jogar assim, ó. Aí. Tá na bola, Crisinha, eu confio, Crisinha. Joga no F5 uma vez, talvez você consiga jogar melhor. É, eu tô jogando no F5. Eu jogo no F1 mesmo, mas de vez em quando eu troco no F5 pra achar a bola, porque essa bola é o que ele acha, se eu falar na verdade. É, então. Ai, ai, ai. Ah lá, o gol lá, ó. Ah, eu não sou tão ruim na vida desse aqui, meus pais. Eu não sou ruim no futebol, no jogo virtual e na vida real, então. Não, não, ah, não. Ah, mano. 2x1 já. Não. Ai, a bola tá aqui. Gol. Não, 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 não. Não. Tirei. Sou goleiro aqui. Sou goleiro, sou meio de campo, sou tudo. Pelo menos atrás da bola. Não. Eu errei a bola, Crisinha. Não, a bola tá indo. Você viu, Crisinha? Vai. A bola tá fugindo de mim toda hora. Vai, vai, vai. Aí, Crisinha. Boa, Crisinha. Nossa, a Crisinha cruzou pra mim. Se chegar na bola, eu faço gol, hein? Aí. Boa, Crisinha. Aí, Crisinha. Boa. Meu amigo. Não, não, não. Pelo menos assim. Agora é oportunidade, agora é oportunidade. O cara vai se tapadinho do gol dele. Trollou. Ah, mentira. Ai, não, não. O cara pulou a bola ali, ó. Trollou. O nosso time trollou. Ele passou pra você na bola, eu vi. Vou meter o gol daqui. Não foi quase. O cara parou. Oi? Ah. Eu vou ficar aqui tentando salvar. Eu vou ficar chutando a parede uma hora aí. Ah, não foi. É o golvio na Crisinha. Crisinha é goleira. Eu confio. Ah, goleira. Para ela agora. Ai, ai, ai. Olha lá. Olha lá. Ah, eu passei do lado da bola. Não. Não pode. Ai. Cadê a bola? A bola tá vindo, ó. A bola tá vindo. Não. Mas Crisinha não fez isso. 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 Você ainda ficava só dentro da área do campo do gol de Deus? Não. Que isso? Já foi gol. Que vergonha. Esse cara tá muito nervoso. Eu vou lá fazer gol nele. Não, eu vou ter que fazer. Eu quero. Sai daqui, Azul. Sai daqui, Azul. Sai daqui, Azul. Não, não, não. Ah. Que isso? Eu nem sei o que que eu tô fazendo aqui. Vou pegar a bola. Eu chuto a bola, a bola vai falando na direção que eu não escolhi, mas tudo bem. Ah. Vai, 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 vai. Não, não. Ah, se eu tivesse pulado. Ah, eu tô ficando assim. Tem três caras no gol, nenhum tá defendendo. Oxi. Obrigada. É, peraí, nós tá desfocada aqui. Tem menos, menos gente do nosso time. Ah, não, nós tá com... Ah, não, 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 não. É, nós tá em desvantagem. Nós estamos em desvantagem. Aí não, ó. Nós tá pior que o Brasil daqui a pouco. Hoje logo ela fez gol. Hã? Nossa, foi quase. Foi gol. Não. Ih! Mas não vai dar tempo de gente empatar, porque falta 30 segundos de jogo. Ah, não. Eu vou... Ai, não. Ah, não, bola. Fizinha. Fica da bola. Fica da bola. Fica da bola. Aqui, aqui, aqui. Ai, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Falta mais três gols. Será que a gente vai conseguir valer os três gols? Não, gente. Eu fiz outra aí. Ah, não. Nós tá com a... Ou nós tá... Nós tá com a roupa do Brasil. Ah, não. Ah, mas... Nós não, não. Nós não fez o gol. Nós fez o gol. Nós deixamos 7 a 5. Pelo menos dessa vez o Brasil melhorou um pouco na vida. E aí? Eu fiquei bonitinha de... Roupinha do Brasil. A sua skin de Brasil foi a skin mais diferente que eu vi até agora. Então tá de parabéns. Sério? Obrigada. A minha é muito igual de todo mundo. A minha é muito normal. Mas ainda eu tenho uma coisa diferente. Eu tenho o raio do flash ainda que eu não tirei, né? Misquinha do flash. Ah. Eu sou meio fã. Ah, só tem nós dois uma partida. Vamos, vamos, vamos brincar. Vamos. Vamos brincar. Vamos treinar aqui. Eu vou fazer o gol daqui. Ai! Olha só. Olha lá, olha lá, olha. Tá vendo? Chegou mais um. É fácil, né? Sem ninguém. Tem. Agora acerta a bola, ó. Ai, tá checando pessoal. Ai, tá checando pessoal. Ai, tá checando pessoal. Que isso? Será que tem como fazer embaixadinha aqui? Hã? Fique curioso. Embaixadinha? Vai ter. Vai ter sim, ó. Vai aqui. Tem como, eu sou ruim. É só você ficar pulando assim, ó. Eu vou esconder a bola, ninguém vai ver. Eu consegui esconder. Ai, ninguém quis. Cadê? Ó, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vai, ó. Muffy e sua embaixadinha. É na bola. Eu não sei que é na bola. Olha aqui, ó. Achei a bandeira do Brasil, ó. Olha aqui, ó. Dundee. Dundee, 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 Dundee. Atrás você aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha só. Aí também tem. Em todo lugar, mas vamos lá. Aqui também tem. Aqui também tem. Eu vou bater. Eu vou chegar nela. Eu vou chegar nela. Cheguei nela. Poxa, ele sobrou. Começou. Começou. Vamos ver a habilidade, ó. Ah, nós é... Eu vou chegar pra... Que isso? Ui. Nós já fez um gol, cara. O cara foi nervoso. Ele fez um gol. Que isso? De repente, Crisinha. Não. Meu amigo. Olha, se o cara fizer esse gol dali, mas eu vou dar parabéns pra ele. Ó, nós tem que... Esse Razer aí, mano, tá de... Esse trem aí tá de hack. Eu também não sei. Sério? Esse gol, não. Eu fiz dois gols e menos de dois segundos. É, não, 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 não. Cadê a bola? Que isso? Os caras tão muito nervosos. Nosso time é bom. Mas foi gol do Rio. Não, não. Vamos lá. Que história do gol deles. Gente, eu tava pro lado. Um para a Alemanha. Dois para o Brasil. Eee, faz um. Três. Brasil é gol. Eu vou narrar, hein? Eu vou narrar, hein? Eu vou virar narrador, hein? Tô pensando aqui. Meu amigo, nosso time é muito mole. Habilidade na V. Olha como é que vai, ó. Ó, ó lá. O cara não desce. Eu tava chegando. Eu não tô entendendo desse cara. Ele, ele... Ele... Ele controla essa bola tão fácil. Assim ficou ele. Oi, eu vou... Eu vou pedir falar inglês só para falar com... Ai, quase que eu fiz o gol. Não, eu ia ficar feliz, se fosse, hein? Ia lá no V. Eu vou esperar aqui. Eu vou esperar a bola chegar aqui. Ah, mas... Eu... Não, Crisinha. Nós temos que fazer o gol, Crisinha. Nós temos que fazer um 7x1 na Alemanha, Crisinha. Falta pouco, hein? Mas eu... Vai, Crisinha. Chuta, Crisinha. Ah, não! Vai, Crisinha Peraí, os caras vão chutar Ali Olha, tá muito acirrado esse jogo Eu quero Eu quero gol, meu Eu também quero fazer gol 7x1, vamos fazer 7x1 Não deixa É a vingança É a vingança Esse cara fez os sem gol Eu não entendo, esse cara tá de hack Não tem gol Tem que ser spin hack pra esse jogo aqui, mas se tiver Pelo amor de Deus, o cara acerta tudo, mano Oxi É bom, talvez Talvez ele joga todo dia Mais viciado que a gente aqui Eu escrevi no BR com um gringo Vai que não tá falando BR, né Não, eu vou fazer agora Se não for gol, fica bravo É gol meu Ele roubou meu gol Não, não, não Agora foi gol dele Não, foi não É, eu vou vim pra cá na frente Quem sabe eu dou o gol da vitória Quer dizer, o gol da vitória Eu vou treinar nesse mínimo E vou ficar melhor que esse cara do nosso time Tô vendo Deve ter algum kit pra comprar Um ima da bola Ima? Não sei Olha lá Ui Yeah Era meu gol Como assim foi dele Eu vi isso aí Era pra ser meu Nossa Eu não sei que dia é hoje Nossa Vai, Crisinha Ah, mano Nós não vamos fazer gol não, Crisinha Nós vamos passar vergonha nesse jogo E aí não Ah é, tem dois Olha lá Olha lá Meu gol, hein Ah Meu gol é tiro O gol do cara mesmo Não tira não Eu vou ficar zoando eles aqui Ah, vamos fazer gol contra Eu vou fazer um gol contra Porque eu não consigo fazer gol de verdade Então vamos fazer gol contra Ah não Vamos fazer gol Vamos fazer gol Eu não vou conseguir fazer o gol Vamos ver Ai, gente Ai, gol, gol Eu achei que era você, Crisinha Eu já acho que era você que ia fazer, Crisinha Vem bola Ainda não Agora eu quero fazer o gol Eu vou ficar triste Se eu não fazer o gol aqui A volta vinte segundos Ah, mano Não vai Dove a um, Crisinha Você tem que estar dove a um, Crisinha Uhul Ó, chutei Pelo menos um gol mesmo Pelo menos um chute Cruza pra mim, gente Aqui, gente Aqui, ó Eu tô aqui Eu tô tentando correr atrás da bola Eu tô aqui, ó Chuta aqui Eita Ah, vai acabar Gol Olha esses caras Eles controlam a bola tão fácil Eu tô triste Ah, entendi Ó, tudo é treino, só Tudo é treino Tá lá no bolo Aí eu não fiz nada Três a iun Ó, três a iun Aí eu Três a iun Aí eu dançando bebe aqui, gente Ó, ia Ganhamos Eu fiquei triste Eu vou ver se tem kit pra esse jogo Na moral Eu agora vou ver Não tem como Não tem como, Crisinha Como é que o cara joga assim, Crisinha? Não tem E ornã? É oscars Não, eu fiquei nervoso E esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Perdemos uma Ganhamos uma Tá bom assim, né? Eu fiz a cabecinha Ai, que susto Achei que ficou mudo Agora deixa o like aí Se inscreva no canal da Crisinha Se ela quiser deixar o meu na descrição Se inscreve também É o primeiro link da descrição aqui O canal do Muffy Né, Muffy? Então eu espero vocês no próximo vídeo Bye, bye Tchau Eu não sei falar inglês Eu falo Eu falo português Mas é isso aí Se quiser subir lá em cima Da negócio Eu sei Subi lá Ah, é? Vamos subir lá? É, o Renato Se eu me lembrar Se eu me lembrar É um nesse lugar aqui Pera aí É no canto Tem como você me puxar lá? É Não Não, é só no lobby Mas você consegue fazer o parkour lá E eu confio em você Eu não consigo fazer parkour Mas eu juro que você vai conseguir Só porque você não consegue Eu vou te chamar Pra fazer um vídeo comigo de parkour Ai, ai, ai Ok, isso aqui é fácil Você pula aqui Volta pra trás aqui Eu lembro disso aqui Porque eu jogava muito aqui Eu tenho um canal muito velho Os meus vídeos são todos privados Eu não gosto da minha avó Já caiu Ah lá, eu já caí Não, é Você tem que continuar correndo Porque eu não vou parar Ah, sério? Corre no contra Eu acho que você corre no... Não, eu corro no contra mesmo Não, vai mais pro lado Vai mais pro lado Porque você vai bater a cabeça Fica nesse aqui, ó Aqui? Aí você pula Aí você... Pera aí Eu também Eu tenho que pular pra lá? É, pra lá Vai Eu confio em você Pra onde que eu tenho que pular? Pra cá? Aqui, ó Ah Cuidado quando você bate a cabeça Vem na beiradinha aqui Pula aqui Eu confio O parkour é pequeno Aí você só vê É tipo Ai, ai Ui Nossa, que susto Essa aqui seria uma parte boa De eu ter gravado um vídeo E começado a fazer uma zoeira Aqui no vídeo Tchau Tchau